Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre o tempo na história. Como é que é marcado o tempo na história e como é que cada sociedade marca o seu tempo? Vocês sabiam que diferentes sociedades elas marcam o tempo de maneira diferente? Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Tempo histórico, não é? Como é que é o tempo histórico? O tempo é dividido de maneiras diferentes de acordo com a sociedade. Diferentes sociedades elas marcam o tempo de maneira diferente. Como, por exemplo, é o caso da sociedade cristã. Nós vivemos num país cristão e boa parte dos países seguem o calendário cristão. No caso do calendário cristão, ele adota como o ano 1 do calendário o ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, essa forma de marcação de tempo, o tempo cronológico, linha reta, indo para frente, ele é marcado no calendário cristão pelo nascimento de Jesus Cristo. Outras sociedades, como no caso dos judeus, a comunidade judaica, ela conta o tempo a partir da criação do mundo, segundo a Bíblia, é claro. Então, eles contam o ano 1 para eles, seria o ano de criação do mundo, segundo a Bíblia. De outra maneira, nós temos os muçulmanos. Os países muçulmanos, eles também têm o seu próprio calendário. No caso, eles tomam como o primeiro ano, o ano 1 do seu calendário, a partida de Maomé, de Meca para Medina. Então, no dia em que Maomé partiu de Meca para Medina, é considerado o ano 1 do calendário dos muçulmanos. Ok? Então, cada sociedade, ela tem aí a sua forma de marcar o tempo. E também existem sociedades que têm uma visão do tempo como se fosse circular, né? O tempo estivesse sempre se repetindo, ok? Então, era marcado, por exemplo, as estações do ano, então as estações do ano estão sempre se repetindo, então seguiam esse tipo de calendário. Ok? Vamos lá? E a periodização na história? Nós também marcamos a história com alguns períodos, alguns períodos históricos, tá bem? Isso para critérios acadêmicos, certo? Então, quais são esses períodos históricos? O primeiro é chamado de pré-história, tá certo? Que é ali com o surgimento do ser humano. Então, esse primeiro período da história, do homem, justamente é chamado pré-história. Depois, nós vamos ter a chamada Idade Antiga, né? Que é aquele período da Idade Clássica da Grécia, Roma, dos Egípcios, né? E esse período, ele vai se estendendo aí até a Idade Média, tá certo? Então, você vai ter, depois da Idade Antiga, você vai ter a Idade Média, tá? A Idade Média, ela vai ser marcada pelo fim do Império Romano. Então, com o fim do Império Romano, você vai ter o início da chamada Idade Média, tá bem? A Idade Média, ela vai se prolongar, ela é marcada, ela vai se prolongar ali até o início da Idade Moderna, com a tomada de Constantinopla pelos Turcos, tá certo? E também com as grandes navegações, com a chegada do homem nas Américas. Então, a chegada do homem europeu nas Américas, lembrando que nós já temos os indígenas aqui, ela também é um dos marcos aí da Idade Moderna, assim como a tomada de Constantinopla, tá certo? Essa Idade Moderna, ela vai se estender até a chamada Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ela é marcada pela Revolução Francesa. Então, quando ocorre a Revolução Francesa, nós vamos ter aí o início da Idade Contemporânea, tá certo? Então, essa é a divisão do tempo histórico, seguindo critérios acadêmicos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, certo? Vamos lá, então. Conseguiram acompanhar até aqui? Estão conseguindo entender? Então, vamos fazer uma pequena atividade. Vamos lá. Respondam aí nos seus cadernos. Quais são os períodos históricos? Peguem aí os seus cadernos e respondam a essa pergunta. Quais são os períodos históricos? Nós acabamos de ver eles aqui nessa aula. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Respondam a atividade. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fара e se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.